Está complicado. E o que o governo vai fazer então? Já há precedente, o governo pode baixar uma medida provisória, esta matéria já foi uma matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, portanto o governo baixará uma medida provisória e trabalhará, se for o caso, com a medida provisória até o final do primeiro semestre do ano que vem. Isso não trará grandes problemas para o governo. Agora, não dá é para ficar nessa situação de termos um balcão de pressões à véspera do encerramento do ano em busca de ações em torno do orçamento que nem sempre são transparentes.